Salve, salve tropinha, beleza? Mais um vídeo pro canal Sobre o arquivo angelical galerinha aqui O canal do Morfeu, que é o antigo Free Fire News Ele postou um vídeo aqui falando sobre o arquivo da calça angelical E galera, pra vocês verem que quem entende do assunto do jogo Tipo, sabe que não tem como a galinha andar banta, ligado? Olha só o que o cara vai falar, mano, escuta Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo pra vocês aqui de novidades Pra vocês verem, galera, que a gente que fala que não dá ban Não tá bancando Deixa eu montar aqui Sobre esse arquivo aí, modificado da calça angelical Vamos falar também sobre o evento do Samurai, mano Samurai zumbi, né, que está de volta É sobre, se liga só Um evento aí de não perder pontos Ai, eu consegui essa calça angelical, meu parceiro Muito top Muito linda Bom, a calça angelical aí é um dos mais raros do jogo, né, mano? Mais roubissados, né? E recentemente a gente fizeram um mod, né, que O cara trocou, né, a textura da calça doll, tá ligado? E aí quando tu abre o jogo Tu consegue usar a calça doll, né? É como se estivesse usando a calça angelical, tá ligado? Trocou a textura, né, mano? Ficou idêntica, saca? E tipo assim, minha opinião sobre isso, mano Se dá ban ou não Que tem muita gente perguntando Tem muita gente falando que dá ban, né? Sem ao menos conhecer Na programação do jogo Pessoal, na minha visão, né? Muito desafio Tá ligado? É, não tem como ele saber, mano, tá ligado? Até agora não tem como ele saber Que tu fez Que tu tá usando Esse arquivo modificado Não tem como É tipo impossível, tá ligado? É impossível 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 Então não tem como, tá ligado? Até o momento, tá ligado? Até o momento, mano Até o momento Até o momento Pode ser que eles descubram Claro, né, velho? Pode ser que eles Bota aí uma atualização rapidão aí Pra você abrir Galera, igual ele tá falando Se, tipo Tu abrir o jogo E E tiver atualizaçãozinha Tipo 5 megabytes e tal Pra baixar Antes de Tu entrar na tua conta Tu fecha o jogo Tu apaga Os dados lá Tipo Apaga os dados do jogo E baixa tudo de novo, tá ligado? Antes de atualizar Porque isso aí pode ser Tipo A galera ainda querendo saber Alguma atualizaçãozinha Que ela vai saber Quem tá usando, tá ligado? Se, tipo Por exemplo Chegar aquela atualização Tu apaga os dados do jogo E baixa tudo de novo, tá ligado? Os dados Cara, quase não sai Meu Deus do céu Desculpa Sabe quando tu abre o jogo Que tem aqui aí Downloadzinho Rapidão De 2 mega 3 mega Pois é Isso aí é uma atualização, mano Então tem que ter cuidado aí Quando começar a surgir aí Essas atualizações É porque a galera ainda Com certeza vai estar Tentando descobrir, né Quem tá usando aí Esses arquivos modificados Então fica esperto aí, doidão Quando tu vê que o teu jogo atualizou Para de usar Bom, por que a minha opinião é assim, né Mano? Não dá banho Vamos lá Primeiro Isso aqui não vai te dar vantagem Em nada no jogo, tá ligado? Nada, mano Só uma textura Entendeu? Só uma textura, mano Diferente aí do APK Lite, né Que muita gente tá fazendo a comparação O APK Lite, mano É totalmente diferente De uma textura do jogo O APK Lite Ele remove, tá ligado? Ele remove vários arquivos, mano Entendeu? Deixando o jogo mais leve Dando assim uma certa vantagem Tá ligado? Pra quem tava usando Então isso aqui, mano É só trocou Tá ligado? Simplesmente tu troca A textura é uma imagem É uma imagem BNG, mano Tu troca Renomeia ela Igual o nome aí Da calça Doe Tá ligado? E bota de volta Nos arquivos Entendeu? Então É tipo impossível aí Ele descobrir, tá ligado? Até o momento Então essa é a minha opinião Sobre essa calça Angelical modificada Tá ligado? Mas eu não recomendo Ninguém fazer, mano Por quê? Porque tu tá Indo contra as regras Do jogo, entendeu? Por mais que eles não consigam Descobrir que tu tá usando Até o momento, tá ligado? Tá usando o arquivo modificado Mas aí Eles vão acabar descobrindo, né, mano Com o tempo E se você continuar usando O arquivo modificado Você vai com certeza Levar a ban, né, mano? É, assim Assim, eu acho muito Muito difícil Deixar você conseguir saber, tá ligado? Isso eu acho que vai ficar Mais na ameaça De dizer Ah, vai dar ban e tal Pro pessoal não usar Mas eu acho que não Vai dar ban, galerinha E se, por exemplo Se, tipo Se Se começar a dar ban Tipo, você vai sair De todo lugar, tá ligado? E E, tipo Não vai ser do nada, assim Acho que meio que Vai ter um aviso Uma coisa do tipo, tá ligado? Que não é só assim também, ó Uma Uma besteira Dar banimento Por causa de uma textura Mas da Garena Não se duvida nada, né, mano? Só Enfim Vamos agora aqui Para o próximo É É, galerinha Foi mais fácil Você está vendo aí Que, tipo Youtubers que, tipo Já Já tem um reconhecimento aí Que estão falando Sobre isso aí, galera Pra você ver que, tipo No momento Não tem nada Como dar ban Tá ligado? Não tem Não tem isso Tipo Todo mundo que estiver falando Que tá dando ban E tal Isso é mentira, galera Não tá dando ban, não Isso é mentira 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 E o vídeo era isso, galera Só pra mostrar pra vocês Que estão usando aí também Que não deve se preocupar com isso Tá ligado? Se qualquer coisa aí É Começar A galera Falar sobre isso aí Eu vou estar postando aqui No canal também, galera Vou estar postando Outros mods aí também Outras Outras texturas aí E é isso, galera Deixa o like aí No vídeo aí Se inscreve no canal Quem não for inscrito aí E Tamo junto É nóis, doidão E eu vou deixar o link aí Desse vídeo aí Do canal do Morpheus, galera Lembrando que É Que esse vídeo aí Do canal do Morpheus E tal Só pra vocês não dizer Que eu tô roubando O vídeo do cara Eu não tô roubando nada, galera Eu só tô mostrando A opinião dele Pra vocês verem, tá ligado? Que não tá dando ban E Eu vou deixar o link Do canal dele aí Na descrição, galera E tamo junto É nóis Valeu, tropa Deixa eu fechar o bagulho aqui Que eu tenho que breguiça De cortar esse negócio do vídeo